Olá, a ministra Carmen Lúcia, responsável pelo plantão do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminares suspendendo uma das regras da renegociação das dívidas de estados e municípios com a União. No dia 29 de dezembro, o Tesouro Nacional soltou um decreto regulamentando a renegociação. Incluiu uma exigência. Para repactuar suas dívidas, estados e prefeituras teriam de abrir mão de ações judiciais anteriores. Por exemplo, um Estado que tivesse obtido na Justiça uma decisão para baixar o pagamento da dívida de 15% para 11% de sua arrecadação teria de abrir mão da ação, voltar a pagar o percentual anterior, o que elevaria o estoque da dívida. A regra, incluída de última hora, levou a uma enxurrada de ações no Supremo. Pior, o prazo para aderir à renegociação das dívidas termina nesta sexta-feira. Com as liminares, a ministra Carmen Lúcia retira a exigência e permite que estados e municípios repactuem os débitos sem precisar abrir mão das ações anteriores. Estas e outras informações no Radar Online em veja.com.